Olá galera, eu sou a Júlia Maia e hoje vou mostrar um pouquinho do meu dia a dia na cidade de Minas. Vem comigo! Primeiro eu vou mostrar para vocês o galpão de esportes. Aqui temos o judô, que é multicampeão em todos os torneios que disputam. Eu passei um tempo aqui. Também temos a iniciação esportiva. Hoje os alunos estão treinando handball, porque os jogos escolares estão chegando e queremos disputar de igual para igual. Agora vamos passar no slackline. E o professor Alisson Ferreira é simplesmente o campeão mundial da modalidade na Alemanha. O cara arrasa no esporte. Vamos passar também no vôlei, que é o esporte que eu pratico aqui atualmente e o que eu mais gosto. Vamos dar um pulinho agora na formação profissional. Aqui tem vários cursos na área da beleza, estética e bem-estar. Na gastronomia a gente aprende a fazer muita coisa gostosa. Além de preparar o jovem para o mercado de trabalho. O eixo de informática também capacita o jovem para o mercado de trabalho. Ensinando bem cedo sobre uma das áreas mais importantes do mercado hoje, que é a tecnologia. Enfim, uma gama de opções de se profissionalizar. A cidade dos meninos também dispõe de vários espaços muito legais para os alunos. Entre eles, o auditório e teatro, que cabem cerca de 1.600 pessoas. O ginásio para as atividades esportivas, que cabem 5.000 pessoas. E os fatamares, onde também fazemos várias atividades. Na biblioteca, eu geralmente alugo um livro para ler no fim de semana. E não menos importante, a cidade dos meninos dispõe de um espaço todo voltado para a saúde dos alunos da instituição. O núcleo de acolhimento e saúde tem atendimento psicológico, assistente social, nutrição, dentista, entre outros. Por fim, está na hora de almoçar. E eu vou mostrar para vocês a nossa refeição. Um momento sagrado e importante para a cidade dos meninos. Só que diariamente são feitas cerca de 6.000 refeições para todos os alunos. Dessa maneira, fica o recado. Muita gente depende dessa obra e ela não pode parar. Você pode continuar ajudando através do Imposto de Renda. Até o dia 21 de maio. Entre em contato e ajude. E aí E aí